A Secretaria de Saúde de Natal está em alerta por causa da alta incidência de casos de doenças que podem estar relacionadas à qualidade da água. E é sobre esse assunto que a gente conversa ao vivo, direto da redação, com Cristina Vidal. Bom dia, Cristina. Bom dia, Mariana. Bom dia, Jane. Todos que assistem o Encontro com a Notícia. Mariana, só nos três primeiros meses deste ano, foram registrados 5.250 casos de doenças diarreicas na capital. Para tentar diminuir o avanço desse problema, a Secretaria está realizando ações de combate e prevenção, principalmente nos bairros que concentram o maior número de notificações. Entre as medidas está a intensificação do monitoramento da qualidade da água. Se forem constatadas irregularidades, a Vigilância Sanitária pode autuar a companhia responsável pelo fornecimento. Os números preocupam. Do total de casos da doença, pelo menos 2.140 pacientes residem na Zona Norte, o que equivale a mais de 40% dos registros. Os bairros de Nossa Senhora da Apresentação e Pajussara estão entre os que apresentam a maior incidência. A Zona Norte aparece em segundo lugar, com 1.110 notificações. A Zona Oeste, desculpe, o maior número está nos bairros Planalto e Filipe Camarão. Outra medida que vem sendo realizada pela Secretaria Municipal de Saúde é a distribuição de frascos de hipoclorito de sódio para a higienização de alimentos. Frutas, verduras e legumes, quando consumidos in natura, podem conter micro-organismos ou substâncias prejudiciais à saúde, que não são eliminados somente com água corrente e podem causar uma série de sintomas, entre os mais frequentes, a diarreia, vômito, náusea e febre. Cristina Vidal, da redação, para o Encontro com a Notícia. Obrigada, Cristina. E a qualidade da água, Zona, é o básico que a gente deveria ter, né? Não tenha dúvida. Não vou falar da água de tomar banho, nem da água de lavar alimentos, nem da água de cozinhar. Água de beber. Você bebe quantos copos de água por dia? Eu tento beber, em média, dois litros de água por dia. Nem todo dia eu consigo, né? Eu tenho que ficar meio que... Em média, eu também consigo beber, porque é recomendável, né? Isso. Dois litros de água por dia. Pois bem, Natal tem aqui na área metropolitana alguns pontos que produzem água mineral. Mas, de um modo geral, os nossos lençóis freáticos, né? Eles são os aquíferos contaminados por nitrato, que é cancerígeno. Não adianta nem ter aquele negócio de filtrar a água, nem ferver. Tendo nitrato acima de 10 ml por litro, que é o que recomenda a Organização Mundial de Saúde, não pode passar disso. É cancerígeno. E aqui, em muitos poços de captação de água da carne, a água está extremamente contaminada por nitrato. Tem decorrência de dois fatores. A quantidade excessiva de fossas sépticas, aquelas fossas domésticas, pela inexistência de uma rede de esgotos, de captação de efluentes. Como também, por ser uma região que tem mangue, né? A degradação biológica do mangue também provoca a produção de nitrato. E a gente sabe que, para reverter esse quadro, é preciso, inclusive, aproveitar mais a água das chuvas, que não têm sido aproveitadas. Estão cada vez mais sendo jogadas para o rio Potegir. É um trabalho que a gente vê aí agora a constatação de uma afirmativa que se diz. Cada real investido em saneamento é uma economia de R$ 3 a R$ 4 em saúde pública. Essas pessoas, muitas delas que estão sendo internadas nos últimos dias, certamente estão com problemas por conta da água que foi ingerida sem a qualidade para o consumo humano. E é muito importante a gente ver esse trabalho aí de fazer Natal ficar 100% saneado, a área metropolitana. Mas é preciso também ter um controle da própria rede de distribuição da água, que se tiver uma rede com problema de vazamento, de infiltração, pode também provocar a contaminação da água. A gente vê em países civilizados, países modernos, as pessoas tomam água da torneira. Você que toma dois litros de água por dia, você bebe água da torneira aqui? Não, não. Geralmente eu uso ou água mineral ou então no purificador. Pois, até a água mineral, que talvez Natal seja uma das cidades que mais consomem água mineral, ela já está tendo denúncias de não estar tão mineral assim, nem tão boa também. Tanto que já estão anunciando aí um controle mais rígido, multas mais elevadas e um selo de qualidade. Até a água mineral, às vezes a gente vê aí, pela grande quantidade, pela grande demanda que tem aí de pessoas consumindo água mineral, ela precisa ter esse controle melhor. E é um trabalho que precisa contar principalmente com uma boa fiscalização. Enquanto não vem essa rede para abastecer a cidade toda, coletora, que a rede coletora é muito importante para a qualidade, tanto a de expulsão da água, quanto a rede de saneamento, para evitar esse tipo de problema que a gente tem visto aí nos últimos dias, ocupando cada vez mais leitos de hospital. Tchau. Tchau.